O governador Antônio Anastasia foi o convidado de honra do primeiro café parlamentar de 2013 promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Minas Ele apresentou um panorama dos programas desenvolvidos que contribuem com o desenvolvimento e economia no Estado Conseguimos ao longo do ano de 2012 receber os dois rentes internacionais de boa governança tanto da agência MUNDS quanto da agência Standard Plus e o resultado é que nós recebemos a autorização ao longo desse período para alavancar 9 bilhões de reais para investimentos a esse valor se soma os 19 bilhões de reais das nossas empresas estatais e do Tesouro do Estado e aí nós lançamos no início desse ano um grande conjunto de medidas de investimentos de 28 bilhões de reais para os anos 2003 e 2014 que são fundamentais inclusive também para agilizar, robustecer, oxigenar o PIB de nosso Estado através de grandes obras públicas muitas das quais demandadas e solicitadas há tanto tempo que é a troca de investimentos trong ago de investimentos e assim que é um tempo de investimentos que é um tempo de investimento e possibilitação de investimentos e aí nós estamos então e aí temos aqui